Sim, a pandemia vem. O nosso medo era carnaval aqui no Brasil. Tomara que não venha. Essa galera toda, a pandemia vem. E a gente tem que rezar muito no primeiro semestre. Primeiro semestre ainda pode chegar aqui. É mesmo, né? E vai ser uma pandemia tipo a que a gente viveu com o Covid? Horrível. Vai mexer com a pele, uma coisa ruim. Eu vejo coisa ruim na pele da gente. Tem que tomar cuidado. Vai ser daquele nível no mundo. Agora vamos rezar pra não chegar aqui. Outra santa que vai reger, que é bom todo mundo saber. Deixa eu pegar aqui. É Santa Bárbara. Ela é a dona dos ventos, por isso que vem Tufon. Que é Inhansã. Então, galera de Sagitário, que é filho de Inhansã, também vai ter um... Vai ser legal. No meio do ano, entra Iemanjá. Aí vem a galera de Peixes, que vai estar boa. Casamento, gravidez e casamento, que é uma maravilha. A galera vai querer casar. A galera vai querer casar. E vai ter muita separação também. É, muita separação, mas muito mais. Você vai ficar assustada. Você vai falar, nossa, o jovem casou, o outro casou. Mas eu vou ouvir muito isso. Outra coisa que pode acontecer muito, e a gente já está sabendo pela espiritualidade. A Terra vibra em terceira dimensão. Terceira. É um planeta, ainda que a gente apanha. É um planeta de expiação e provas. Ela está... Olha como eu me arrepio quando eu falo isso. Olha isso aqui. É. Doutor Bezerra de Menezes, né? Olha a Leda. Olha como é que eu vi. Ela está entrando. Nossa. A Terra está saindo dessa pequeneza horrorosa e está entrando na quinta dimensão. Só que o nosso corpo físico não está muito preparado para isso. Você vai ver como vai morrer gente do coração do nada. Começou. Esses jovens cantores, pum, no palco. Pum, no palco. Pode ver. A galera começa a dar uma olhada nisso. Então, tem corpo físico que não vai aguentar. Essa entrada, dessa luz, que é muito maior do que a terceira. Pá! Então, assim, o desencarne massa que Kardec falou, que está na... O Espiritismo todo sabe que vai ter desencarne massa, mas não é que vão matar ninguém. A própria energia cósmica tem corpo que explode. Não aguenta. Não aguenta. Então, a gente tem que estar preparado para muita gente... Prepara para isso. Minha filha, eu já fiz eletrocardiograma, mas estou cuidando do meu coração. Eu já fiz. Estou fazendo tudo que você possa imaginar. Por quê? O corpo de alguém... Outra coisa, né, Leda? Não adianta só cuidar do corpo físico. Ou você melhora. A cabecinha... Ou você está na hora de perdoar. Não perdoou, vai continuar andando na terceira dimensão. Na hora que você comece. Você sabe, Leda, depois que eu fiquei velha, tá? Eu não tenho mais raiva, Leda. Eu não sei você, mas eu não tenho mais raiva. Eu exercitei tanto, tanto, que, por exemplo, esses dias aí alguém me fez uma maldade. Eu passei... Fiquei três dias com raiva. Isso me fez muito mal. Eu quase morri, não com a raiva, mas com a raiva no meu corpo físico. Então, um conselho para vocês que estão nos assistindo. Especialmente os que estão me entendendo mais velhos. E você que é jovem também. Você só vai poder vibrar. É vibração, gente. Em quinta dimensão, na hora que você perdoar. Ah, mas eu não quero... Azar seu. Você vai ser sugada. Você vai para um outro plano. É bem provável que vá para... Tiram, que é um planeta muito inferior. Então, quem não aceitar a mudança da Terra nos próximos 30 anos, isso vai... Vai desencarnar. Porque o corpo físico e a mente não aguentam. Aí vai para um outro plano, que ainda é mais primitivo do que o nosso. Eu não quero. Eu não quero. Por que você... Será que... Eu tenho sentido que aumenta muito, tem aumentado muito a depressão, a angústia, a ansiedade. O país mais ansioso do mundo, o Brasil, dizem as pesquisas. Não sei se é verdade, porque a gente não sabe como é que essas pesquisas são feitas. Mas... Oeda, a ansiedade... Isso também tem a ver com a energia? Tem. A ansiedade está completamente ligada ao teu futuro. Todo ansioso só pensa no futuro, ele não está no presente. Se ele não está no presente, ele não faz nada, a vida dele não vai. Por que essa ansiedade? A internet te mostra. É o mal do século. A internet te mostra todas as possibilidades que você pode ter na tua vida, só que você não vai ter. Não é verdade aquilo da internet. É um ou outro, não é todo mundo que tem tudo. Aí essa moçada quer ter tudo. Essa moçada entra em desespero. Portanto, esse medo de não ter nada... Você vê, eu sei, porque... Leda, eu atendo gente agora. No meu tempo lá, era gente que nem a gente. Da nossa idade. Agora não. A galera de 15 anos me corre na rua atrás de mim. Eu estava em Recife. São elas que vêm atrás de mim, em desespero, que adoram o que eu faço. Galera de 15 a 25. Mudou. Elas estão procurando alguma coisa. Isso tem a ver com a ansiedade. Essas crianças não estão preparadas para a vida delas. Por quê? Elas querem usar o que está na internet, como está na internet, o que o Big Brother mostra. Você está entendendo? Aí, minha filha, é ansiedade. É a ansiedade, é medo de ficar pobre. Tem tudo, mas não agradece. Mas tudo não chega também, né? Porque todo mundo quer mais, mais, mais. É uma coisa quase viciante, né? É triste, né? Agora eu estava dando uma palestra no Recife. Eu disse, gente, vocês não vão esperar ter 70 anos para ficar sábio. Fica já, pombas. Sabe? Agradece o que você tem. Não dá para... Não tem milagre. Eu vou repetir para vocês todos. Daqui para frente, morte coletiva, morte... Sem... Pá, pum, pá. Ela é assim do nada. Vai chamar mal súbito. Não é. É vibração baixa. Então, nossa, no meu tempo, lá atrás, quando eu fiz o Evangelho, já dizia que ia chegar um tempo que ia ter um desencarno em massa tremendo, né? É a nova era que está chegando aí. Então, o que eu posso dizer, gente? Ai, perdoa, porque tudo isso aqui vai ficar... Isso aqui vai ficar tudo aqui. A gente tem que ir para um plano quarto, quinto, sexto. Eu não quero. Eu não quero ir para baixo. Eu não quero. Então, Leda, você tem neta. Eu também tenho neto. A ansiedade está acabando com essa moçada. Tua neta já é ansiosa, menina pequena. Você sabe que criança já tem ansiedade. O que você vê de mãe desesperada, com queda de cabelo, você morrer em menina de 12 anos, você não faz ideia. Ansiedade é ansiedade. Por quê? A ansiedade vem da comparação. E essa galera nova se compara dia e noite com algo que não existe, gente. Pelo amor de Deus. Então, eu peço para os pais que estão me assistindo, sente para os seus filhos. Faça uma refeição com essa criatura. Eles estão muito jogados dentro do quarto nesse maldito desse celular. Não é maldito, é bendito, que traz um monte de coisa, mas ficar viciado do jeito que estão não dá. Não dá. Não dá. Então, a gente damora pelo celular, faz sexo pelo celular, cobre com o celular, janta com o celular. Aquilo é um... Ô, Leda, eu fico desesperada. Na hora do jantar, faz a mesa. Ou no almoço, ou que seja. Precisa de carinho de pai e mãe. Mais do que nunca, em todo esse tempo que eu rezo, Leda. É o momento de transformação. Aí me vem um saturbo, que vai cobrar, vai cobrar, vai cobrar. Vamos ficar todo mundo pirado? Não, a gente tem que rezar. A gente tem que elevar o pensamento. Salmo 33. Toda noite, pega a Bíblia. Ah, mas não entendo. Vai entender. Pá, pá, pá. Salmo 33, você começa a elevar, sabe? Você acha que rezar adianta? Muito. Na verdade, orar adianta? Ah, eu vou te mandar esse vídeo. Eu vou te mandar essa palestra, Leda. Tem três horas a palestra. Vou te mandar, você vai assistir. Você vai adorar. Tem tudo. Dentro dessa palestra, atenção, pessoal. Eu gravei uma cientista falando de algo chamado ponto de Deus na nossa cabeça. Foi comprovado, você vai ver a foto, cientificamente, que é teu cérebro, que é a pineal, eles mostram a ciência. Quando você ora, você olha pra cima. Normalmente. Na hora que você ora, ou que você fica de joelhos, reamando a sabedoria divina, é acessado essa glândula. Foi provado, gente. E os cientistas deram o nome de ponto de Deus. Eu achei o máximo. E aí, eu pus na minha palestra. A gente chora de ver a cientista falar. A ciência comprova, no nosso cérebro, um ponto ligado a Deus. Isso é coisa do outro mundo. Então, chegou a hora da ciência. Você vai ver. Do meio do ano pra frente, vai acabar dessa história. Ai, a Marcia é médio. Vai provar que todo mundo é médio. Vai provar que há possibilidade. Que as possibilidades são inúmeras. Sabe? Meu filho, ó. Meu filho, Marcelo, mais novo, 40 anos, 41 anos. Igual o teu filho. Eles rezam um pouco. Você sabe como é que é filho. Mas, eu tenho uma mãe dessa, ele viu, ele vê tudo. Mas eles não estão nem aí. Me ligou, em desespero, às 10h, 9h30 da noite, outro dia. Mãe, eu falei, o que foi, Marcelo? E ele é todo, sabe? Seríssimo. Mãe, meu neto é autista, tá, Leda? E é o meu primeiro neto pequenininho. Eu tenho de 20, que é neto do coração. E esse a gente tá tratando, ele vai ficar bem. E eu fui avisada, seis meses antes de nascer. Ele já tem três anos. É, doutor Bezerra me avisou. Ele já tem três anos e meio. Enfim, ele vai ficar bem. Nível 1, dá pra... Esse meu filho, sempre olhando pro filho dele, ele tava lá, 9h30 da noite, o menino tinha dormido. Entrou na casa dele agora, semana passada. Mãe, pelo amor de Deus, eu vi um ET verde na minha casa. Eu falei, meu filho, Leda, meu filho não é louco. É um baita intelectual. Mãe, ele olhou pra mim, no meu quarto, sem falar com a boca, e disse telepaticamente, eu estou aqui, e vim te ajudar e vou te ensinar com a tua mão você a curar teu filho. Eu volto logo. Rapaz, meu filho... Tipo assim, na luz, tinha a luz acesa, né? Ele não tava dormindo. Então, essa moçada que tá... vai ver o invisível muito a partir... Porque tá cheio de ET, Leda. Tá cheio de ET, Leda. Pelo amor de Deus. A NASA confirmou, não sou eu. A NASA, que no Campo 51, nos Estados Unidos, tem família de ET, gente. Para, para. Então, essa galera vai ajudar cientificamente a humanidade. Engano seu e meu que a humanidade vai piorar. Não, queridos que estão nos vendo aqui. Vai ser uma grande melhora. Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para lembrar o cesteto da Leda, ou seja, os suplementos que eu uso todo dia e que recomendo que você use. Você entra no site da Doctors First, usa o cupom Leda5 para adquirir a coenzima Q10, seu coração agradece, a vitamina K2, o magnésio, fundamental na vida da gente, ômega 3, melatonina, porque uma boa noite de sono é tudo. E cúrcuma, porque seus joelhos, as suas articulações agradece. Agora, se você quiser, você pode acrescentar vitamina D3, perfeita para a imunidade, ok? No site da Doctors First, estou esperando vocês. Cesteto da Leda, cupom Leda5. Até lá. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes de Leda Nagli, é claro que a entrevista completa, você vai conferir no YouTube, Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, estou te esperando, Vem nessa.